Pão demais da conta, seu dia começa aqui Momento especial em nossa programação sertaneja Um abraço ao João Cláudio, o cantador de Antônio Carlos Ele fez essa música matinada especialmente, exclusivamente Para o nosso programa Pão demais da conta É a história de um ouvinte que se liga no nosso sertanejão Escuta aí Todas as madrugadas deixo a cama para trás Com o corpo sacudido de um sono que satisfaz Vou direto no rádio, ligo na 93 Com bandeira, turismo, o trem fica pão de vez Música Patroa ainda no sono, o café é por minha conta Com uma broa pronta, preguiça em mim não monta Preparo logo tudo sem demora e com paciência O Pão demais da conta é um programa de excelência Música Música De túnico e tinoco vou até o zico e zeca Escuta esses artistas com o café na caneca Não dá pra sapatear porque ainda é madrugada Na cama ainda deitada, a mulher tá na soneca Música Música Peranda sete e meia é hora de tomar o rumo Buscar o sol a sol de cada dia que Deus deu Lamento, corre, corre, deslimo o som rural E desço pro trabalho, esse é o destino meu Música Música